Olá, sou o Fernando Alves e sou treinador de atletismo. A nível muscular, a areia é muito desgastante. Por isso é que é utilizada para treinos de reforço muscular no início de épocas. Subir as dunas, descer as dunas e depois teres as inclinações todas que as dunas têm, porque está mais vezes por vezes com o corpo de lado, tem que haver essas compensações. A nível muscular, a areia é muito mais desgastante. A relva, o terreno de terra abatida, acaba por ser um bocadinho também pelas irregularidades do terreno que pode provocar entorces, por exemplo. Acaba por ser um bocado, as desvantagens vão um bocadinho por aí. Sim, acaba porque isto no fundo, apesar de existirem estas desvantagens, algumas desvantagens, no fundo eles acabam por se contemplar uns aos outros. O ideal é fazer variações de piso, até para a estrutura toda preparar, que no fundo vamos acabar a maioria por correr na estrada, ou nos trailers agora, que está muito à moda, mas mesmo quem corre só no trailer ou quem corre só na estrada, deve de ir aos outros pisos por aquilo tudo que já dissemos, no caso de trabalho proporcetivo, trabalho de força no piso, na areia, trabalho proporcetivo, trabalho de instabilidade no piso, na relva e na própria terra abatida, pronto, e a própria rigidez muscular que vai acabar num treino de alcatrão para que eu utilizar mais os outros pisos. Contemplam-se uns aos outros. Vai muito daquilo que as pessoas também gostam. Há pessoas que, eu aqui não consigo dizer um número concreto, uma percentagem concreta, vai, treina, deve variar, ponto. Deve de haver essas variações. Mas isso vai muito ao encontro daquilo que quem vai fazer basicamente trails, quem só se dedica aos trails, quase, já que evita correr, faz a grande maioria do treino, é em trails. É como quem faz só a estrada, mesmo que vá fazendo um trail por outro, mas grande porcentagem do seu treino vai ser em estrada, porque é aí que se sentem confortáveis. Apesar de haver algumas desvantagens, alguns riscos, é aí que se sentem mais confortáveis. Não há uma quantificação certa, isso era bom que eu vesse, mas não há uma quantificação, pelo menos na minha opinião, diversificar um bocadinho. Deve haver sempre a diversificação do treino, apesar de se vai sempre optar por aquilo em que a pessoa se sente mais confortável. Ou o trail, no caso do trail, ou no caso do asfalto. Pode ser um mito urbano, porque conhecemos bastantes atletas que nunca tiveram problemas de joelho. Aí o que é que pode acontecer também? É a técnica de corrida que a pessoa tem. Nós vemos num atleta normal técnicas de corrida perfeitamente desajustadas ao corpo, ao seu padrão. E vemos outras pessoas que começam a correr e têm uma técnica até muito ajustável, muito boa. Aí depende muito da própria técnica de corrida do atleta. Depois também, claro que pode provocar lesões, se o asfalto estiver muito quente, se o asfalto estiver do tipo de asfalto, se for mais rijo, menos rijo, isso depois também depende de muitas coisas. Mas aí vai muito, a minha opinião é que pode ir muito ao encontro da técnica de corrida que a pessoa tem, que é uma coisa que normalmente o atleta normal não faz muito, técnica de corrida, ou quase nada. Se calhar são poucos os que fazem. Se calhar são poucos os que fazem.